E aí, meus lindíssimos, como vocês estão? Já estou eu aqui de volta ao canal, depois de um longo tempo parada, sem trazer vídeos aqui pro canal, sem trazer vídeos lá pro Instagram. Na verdade era pra ser uma aqui e fala, mas agora vai ser um esfume e fala, vamos dizer assim. Eu vim conversar aqui com vocês, falar sobre um assunto aí que, na verdade, eu vou ter que ter um pouquinho de cuidado pra falar, porque estamos aqui no YouTube, esse vídeo vai pro YouTube, então não vai ter como eu falar assim tão abertamente. Mas, eu espero muito que esse vídeo possa servir de lição, de ajuda pra vocês, pra quem estiver passando pelo mesmo também. Desde já, eu agradeço de coração a quem lá no Instagram, até mesmo quando eu não estava gravando vídeos, eu estava ali me acompanhando, conversando comigo, me motivando. Enfim, agradeço de coração. E a você que é novo aqui no canal, que estiver vindo desse vídeo ou de outro vídeo, seja muito bem-vindo. E, gente, desde já, não repara aí a qualidade da imagem, porque, assim, eu estou com outro celular, a câmera não é tão aquelas coisas, mas aqui a gente não vai deixar de gravar. Eu parei de gravar vídeos nesses últimos meses porque eu realmente me travei. Eu estava com a minha saúde mental muito atrapalhada, me sabotei, assim, de várias formas horríveis. Uma coisa aí que já desde um tempão estava atrapalhando a minha vida. A gente acha que é aquele tipo de coisa que a gente acha assim, nossa, não está atrapalhando nada. Mas, quando vai ver, te trava, assim, praticamente tudo. Te traz problemas em tudo. Que é o vício em conteúdos adultos. Aí você pode até pensar, nossa, você caçou isso com as suas próprias mãos. Você viu ali, você quis, você viciou porque você quis. Mas não. Nasci num ambiente que, infelizmente, um ambiente aí caótico, de briga, de muito ensinamento errado, sabe? Eu cresci sendo uma uma pessoa, assim, com medo, com com medo de vizinhos, de pessoas que nunca me fizeram mal nenhum. Quando era pra sair, era aquela palhaçada de, a mãe chegar e falar, minha mãe chegar e falar, eu vou junto, que não sei o que, não sei o que, porque você não sei o que, não sei o que. E, isso assim, de amizade, até de namorico, assim, sempre foi coisa pela internet. Lá, bem, já, coisa assim, bem antiga mesmo, minha família via esses conteúdos adultos, que antes eram coisa de DVD, e acabou que eu acabei tendo contato com essas coisas. e mais tarde, chegando na internet, chegando toda essa questão toda da... Enfim, de toda a evolução aí da internet, eu acabei tendo esse vício em conteúdo adulto, na internet. O que eu posso dizer é que todas as vezes que eu vi essas palhaçadas, eu só me pergunto... E, no final das contas, aquela felicidade, no fim das contas, chegava e... Eu ficava triste me perguntando, eu preciso disso? Por que que eu vi isso? Por que que... Por que? Por que? Só isso que eu me perguntava. Eu cresci uma pessoa ansiosa, uma pessoa com medo, uma pessoa insegura, sem autoestima, sem... sem pensar em si mesma, que quase não saía, é quarta da escola pra... de escola pra casa, de casa pra escola, e... isso tudo pra... naquela mente, assim, de... não queira ficar ser... sendo mal falada pelos outros. Essa foi a questão aqui do sumiço. eu... acabei tendo recaídas. Isso... desde lá de... até mesmo depois de 2019, quando aconteceu comigo toda aquela questão que algumas pessoas aí sabem, do que... de um sofrimento aí que eu tive... que foi bem... tenso pra mim... lá em 2021... aliás, 2020 mesmo... 2020 mesmo... e depois... e meia pandemia... tive outra... outras tretas também... uma relação completamente abusiva... mas... por ali que eu já tava vendo que... eu já tava tendo ciência do... de que algo precisava mudar... a questão do meu amor próprio... é... do que tava me travando... eu passei por outra sessão de hipnoterapia... contei tudo sobre... essa questão que eu... tô contando aqui pra vocês... e... e foi depois até mesmo de... uma sessão aí de coisas que aconteceram comigo... de eu passar mal... de eu ter tido crise de ansiedade... de eu ter... até mesmo... ter ido para a Naupa... por conta de... enfim... ansiedade atacando e... achando que era outra coisa... na terça-feira... quando teve a sessão... teve aí um outro episódio aí... um ataque de pânico... que... pareceu outra coisa só que... na verdade... não era nada daquilo que a gente tava pensando... graças a Deus aí... tá tudo bem... e... desde esses dias aí... até hoje... realmente foi uma mudança total... apesar de... eu não ter tido essa mentalidade... e toda essa ajuda que eu tive agora... lá atrás... que... que... que eu também... foi um dos motivos também que... acabaram me travando... tanto aqui no... tanto aqui no YouTube... quanto... lá nos meus vídeos no Instagram... porque... eu me sentia ocupada... muitas coisas voltaram na minha mente... até parada de... da ameaça que eu sofri... que eu nem... que eu não vou... também nem contar... qual foi... porque todo mundo também já... tem noção de qual foi... enfim... eu... agora eu tô de boa... destrave... assim... completamente... questões... stories... vídeos... igual que hoje... tô gravando aqui pro YouTube... sei que vou ter que cortar muita coisa aqui... porque... gaguejei pra cacete... mas... é isso aí... era... era essa questão que eu tinha pra contar pra vocês... sobre... o que tinha acontecido... mas... uma boa notícia sempre tem... é que... eu voltei com os vídeos do Instagram... já estou voltando aí a maquiar... clientes... e também... estou de volta aqui no canal... após a sucessão do... com o Eddon... na hipnoterapia... eu realmente liberei toda... toda... toda essa coisa difícil... essas coisas que... estavam mesmo... me travando... estavam ali... me colocando como incapaz... me fazendo... é... sair do meu foco... e eu encontrei aqui... uma coisa que eu amo fazer... que é maquiar... que é atender cliente... que é gravar vídeo... que é... fazer conteúdo pra internet... e... eu não tinha que parar por isso... com nada disso... entendeu? claro que... eu estudei outras coisas aí no... aí no meio do caminho... questão de marketing digital... é... estudei bastante assim... estudei a fundo... Pinterest... inclusive... então... nesse exato momento... estou voltando pra cá... e vou usar... tudo aí que eu... que eu aprendi aí nesse... nesse tempo aí... ao meu favor... porque, né... a gente tem que reconhecer... quando a gente é bom... no que a gente faz... a gente sempre tem que reconhecer isso... porque... se você tem algo ali... que você ama... que você... que você sempre fez... se chegar lá... vai parar... encontrar... o que os outros vão pensar... o que os outros vão falar... ah... que falou que... você se pintou feito uma retardada... que seus vídeos são horríveis... que eu sei o que... eu sei o que... sinceramente... que se... que se... não vou repetir... porque... eu também vou ficar gastando pi aqui também... bom gente... terminei a maquiagem... talvez com essa imagem aqui... talvez não vai ficar... tão nítida como ficou linda essa make... mas... é isso... teve já aí... já peço que... se vocês conhecerem alguém... ou até mesmo... se vocês... é... estiverem passando por isso... vocês não estão sozinhos... infelizmente... a gente acaba se expondo aí... a muitas coisas aí... que... são ruins pra... pra nossa mente... pra vida inteira... mas... tem cura... tem ajuda... e... vocês não precisam... passar por tudo isso aí... sozinhos... e... eu quero agradecer de coração também... ao Edithon... hipnoterapeuta... que no ano passado... me ajudou... na... primeira vez... e... dessa vez... me ajudou novamente... numa... numa sessão libertadora... tão libertadora... quanto a outra... eu agradeço de coração... porque... que... realmente... tirou isso de mim... a minha rotina tá mudando... desde... desde esses dias aí... tá mudando pra caramba... tanto questão física... quanto questão mental... enfim... eu agradeço de coração... e... pra quem precisar... tá... inclusive... eu vou deixar... o arroba dele... o contato dele aqui... na... eu não sei se eu vou deixar na descrição... ou... ou no primeiro comentário... acho que vai lá no primeiro comentário... porque... talvez aqui... hoje em dia no YouTube... tá bem ruim pra colocar link... mas... enfim... se você gostou do vídeo... se você gostou desse papo... eu peço a vocês... que deixem o like... que compartilhem... se você ainda não é inscrito no canal... clique no botãozinho vermelho... que tá aqui embaixo... e... não deixe de acompanhar os próximos vídeos que virão... inclusive... tem outros vídeos aqui do canal... já mais antigos... se vocês quiserem ver... e é isso... beijão pra vocês... e até o próximo vídeo... ah... e só mais uma coisa... assim como... ansiedade... depressão... e muitas outras coisas... essa questão que foi dita aqui nesse vídeo... também não é falta de Deus... não é falta do que fazer... tá bom? então... as pessoas aí que... gostam de... dar esse tipo de coisa... esse tipo de... falas... melhor guardarem pra vocês... não...